Música Uhul, uhul, mais uma Crazy Run, mais uma Crazy Run, é isso aí Mais uma Crazy Run, que o nigga vai jogar e vai abalar Ai meu Deus, é muito bom vir na Crazy Run bem no horário de aula Olha só, totalmente vazia pra mim É por isso que eu gosto de matar aula pra vir na Crazy Run nesse horário Porque todas as crianças estão lá estudando Enquanto eu fico aqui, ó, de boa me divertindo dessa na Crazy Run Meu Deus, isso é muito bom, isso é muito bom Eu adoro, eu adoro isso, olha aqui Eu não preciso nem me preocupar em rápido, ó Eu posso ficar aqui, fazendo uma zoeirinha, indo pra lá, indo pra cá Que eu posso terminar essa Crazy Run a hora que eu quiser E aproveitar cada segundo, ó Eu dou até uma nadada, uhul Nada pra cá, nada pra lá Eu só tenho que tomar cuidado com o meu tempo, né Porque se o meu tempo der ruim, eu lasquei-me Então eu vou ir com tudo aqui E vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui É muito bom fazer Crazy Run nesse horário Eu acho que amanhã, amanhã, amanhã é prova Amanhã é prova de ciências, eu não posso faltar Mas quando acabam as minhas provas, eu vou matar mais aula Eu vou matar mais aula Só que meus papais não podem descobrir, viu, ó Meu papai, meu papai, o Nindo E a minha mãe, Nindama, Nindana Ela não pode descobrir que eu tô matando uma aula, hein Então é melhor eu terminar isso aqui logo Ir lá pra escola, que já vai dar a hora de ir embora E eles vão me buscar na escola Eu tenho que voltar pra lá pra eles acharem que eu tô lá, né Então peraí, cadê? Ai, caramba Agora só porque eu preciso ir embora, tá dando tudo errado Olha lá, tá vendo? Ai, não, 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 vai rápido, vai rápido Boa, beleza, beleza Beleza, beleza, boa, deu certo aqui Vamos pegar logo esses negócios, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora que eu tenho que ir pra escola Nossa, deve estar na hora, já deve estar na hora Ai, meu Deus, acho que agora eu me lasquei Acho que acabou minha graça Eu fiquei conversando muito, muito, muito E lascou-se porque já deu o horário da minha aula Já deu o horário Minha mãe vai estar me esperando lá Ela vai estar me esperando com o cabo de vassoura Mentira, minha mãe não me bate assim Mas ela vai estar me esperando lá Já falei, já falei Oi, hein E ela entrou na escola, entrou na escola É, o meu pai Linda Oi, mãe Como assim? Hã? Por que que a gente veio te buscar e você não tava dentro da sala? Ah, mãe, eu vou falar na verdade logo E eu matei aula hoje pra jogar Crazy Run Você acha isso bonito? Não, mãe Foi só essa vez Desculpa, eu não vou fazer mais isso Você jura? Juro, juro, juro Hum É... Há quanto tempo você tá fazendo isso, Moci? Foi só essa vez, mãe Eu juro Eu juro, eu juro É... Você vai ficar de castigo Ai, não Por quê? Porque isso não se faz Tá bom, mamãe Tá bom Eu vou ficar de castigo Hum, eu vou pensar no seu castigo ainda Tá bom, tá bom Mas não vai deixar o papai me dar o castigo Porque os castigos dele É, tipo, ficar sem videogame uma semana Eu não aguento Boa ideia Vamos falar pro seu pai te dar o castigo Não, mãe Não, mãe Não, mãe Não, não, não Não Ai, por que eu fui abrir a boca? Quantas vezes eu já falei que você precisa treinar pra gente criar um novo mundo? Sim, mamãe Eu sei O mundo reverso O mundo reverso da família linda A gente vai criar o mundo Eu já tô ficando grande Mas você tá matando aula pra brincar ao invés de fazer seus treinos? Ai, tá bom Tá bom, então vamos treinar Me treina aí que eu vou recompensar pelo meu erro Eu só quero ver, bonitinho Vamos lá pra pista Ah, tá Pista de patins Tá bom, mamãe Tô indo Tô indo Já tô indo pra lá É por aqui Então, mãe Se eu fizer uma patinação muito rápida Você tira metade do meu castigo? Não Por que não? Eu vou pensar Só se você for muito bom Tá bom, papai Você vai ver Fica de olho Eu fui muito, muito, muito bem nessa corrida de patins Tá, ok? Ó Fica só de olho Fica só de olhinho assim, ó Ó Se liga Vê, menina Entrando na área aqui, ó Já faz a manobra Olha só, mamãe Eu tô indo muito bem, ó Ó, ó, ó Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Boa Isso aqui, ó Pula por aqui Aprendi uma técnica Curando pelos lados, mamãe Olha só Se eu fizer essa técnica aqui Eu vou muito bem, sabia? Sério, filho? Sim, ó Tá vendo? É porque Nesse tempo que eu fiquei Matei aula hoje Lá na escola Eu fui na Crazy Run Aprendi umas coisas novas Claro que isso não é motivo Eu já aprendi a lição Agora eu vou fazer tudo certinho, tá? Tá bom Eu só quero ver, viu? Sim A gente vai criar uma nova É um novo universo Da família linda Que vai dar um coro Naquele universo de PK-XD Da família de mim Você vai ver, mamãe É isso aí, filho É isso aí Olha só Terminei já, mãe Uhul Olha O seu tempo foi muito bom Gostou, papai Gostou, gostou, gostou O que seu pai acha? O que seu pai acha? Ai, ele gostou, mamãe Então eu posso tirar metade do meu castigo? Pode Aê, uba Mas tem que se comportar bonitinho Tá certo Fechou Tá bom Beleza, beleza, beleza Beleza de mim Pesquisando Já tô quase terminando Ah não Não acredito Ah não Ah É isso mesmo O que eu temia Galera Eu acabei de fazer uma grande conclusão Sobre todo o universo do PK-XD Eu e a minha família A família de mim Não vamos ser capazes de construí-lo sozinho É isso mesmo Nós Nós vamos precisar de ajuda É como se a energia que a gente produz jogando e fazendo as coisas aqui Não fosse suficiente pra criar um universo Falta alguma coisa A gente vai precisar Ai, eu espero que não seja isso Ah não É isso mesmo Ah, tá bom A gente tem inteligência artificial Eu vou contar pro papai e pra mamãe Eles estão lá na escola fazendo pesquisas Pra gente construir logo esse universo E vocês poderem jogar com a gente Vamos ver o que eles vão achar disso E eu pessoalmente acho uma loucura Mas é a única chance É o nosso único jeito Papai, mamãe Papai, mamãe Oi, tudo bem com vocês? Tudo, tudo E com você? Tô bem, mãe Tô bem, pai É, olha Eu tenho umas notícias que não Quer dizer, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim Mamãe Qual você quer escutar primeiro? A ruim Porque aí a boa fica Por último eu fico feliz Tá bom A notícia ruim é que É A gente vai precisar da ajuda da família Ninda Pra construir o universo do PKXD Como assim? Sim, é porque A notícia boa é que a gente vai conseguir construir o universo do PKXD Pra todos jogarem Mas mamãe Parece que a energia da nossa família sozinha Ela não é suficiente Ela é muito pesada para o lado da luz Nós precisamos de um pouquinho da escuridão Que vem da família Ninda Pra equilibrar perfeitamente as energias do universo E conseguir criar esse novo mundo Mas eles não gostam da gente Sim, mas Olha uma coisa Eles também tem um filho Que é o bebê Ninda Eu posso virar amigo dele A gente pode ser melhores amigos Quase irmãos E unir as forças das nossas famílias O que você acha? Ai, será que vai dar certo? O que o senhor está querendo tanto dizer, papai? Você acha que isso é uma boa ideia? Será? Ai Não sabe? Mas papai Eu acho que esse é o único jeito Senão a gente não vai conseguir Não é mãe Isso é Isso é A gente vai ter que arriscar Sim Por favor, papai Eu preciso da sua autorização Ah, isso aí Beleza Um dia eu quero construir uma armadura igual a sua Para o nosso mundo, pai Em sua homenagem Tá certo Então, mamãe Eu vou nessa missão Vou atrás do bebê Admin Para Do bebê Ninda Para nós criarmos esse universo Cuidado, filho Cuidado Pode deixar comigo Bebê Admin Missão A caminho A caminho